Pra baixo, pra cima Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro, sempre sou feliz Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro, sempre sou feliz Pra mais prazer do lado o outro, sempre sou feliz Pra mais prazer do lado o outro, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração levou Pra mais prazer do lado o outro, sempre sou feliz